Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 207, baseado em Apocalipse, capítulos 8 e 9. Apocalipse é o livro da revelação do tempo do fim. Uma época marcada pelo julgamento de Deus sobre a terra, que inclusive, entre outras coisas, trará a morte para grande parte dos homens duros de coração, que muitas vezes aqui aparecem mesmo como um grupo duro de matar. Diz o primeiro versículo o seguinte, quando começamos a ler. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aí o texto prossegue e diz, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas sete trombetas. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Nós estamos na expectativa do último selo. Lembre-se que houve aí um espaço no capítulo 7, um parêntese entre o último selo, que era o sexto, e agora o sétimo. E, de repente, nós vemos aqui um silêncio de meia hora. Muitos estudiosos entendem aqui que essa é uma referência, né? Se suspende aquilo que estava acontecendo. E isso é uma referência dizendo, olha, o fim chegou, o fim está chegando. Ou essa frase serve apenas para abrir espaço para a sequência que vem dentro desse sétimo selo. Estariam aí encaixadas as próximas chamadas sete trombetas, funcionando como um elemento de transição, como artifício literário dentro do apocalipse. Pois então, vamos ver o que está reservado aqui nessas sete trombetas. Acompanhemos o texto para a nossa compreensão. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Ele foi dado incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E, da mão do anjo, subia diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto também. Referência aí sobre a proximidade do fim, neste momento, quando as orações dos santos chegam diante de Deus. E, assim, as trombetas vão começar a aparecer a partir do verso 6. Então, os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. A destruição dos vegetais, a destruição da vegetação da terra acontece no toque da primeira trombeta. Aí aparece o segundo anjo e o texto diz que, quando ele toca a trombeta, algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue e morreu que um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Dessa vez, aqui, o mar é transformado em sangue pela mortandade que atinge não só a vegetação, mas agora o próprio oceano. Aí o terceiro anjo faz a mesma coisa, toca a trombeta e cai do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. A água doce aqui é diminuída e isso trará morte para a humanidade no terceiro céu. Aí o quarto anjo, no caso dele, foi ferido um terço do sol, um terço da luz e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Lembre-se lá de que essa ideia de que os poderes do céu serão abalados aqui também encontra um paralelo neste quarto momento que é a quarta trombeta. Enquanto eu olhava, diz o texto, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz Ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Prezado ouvinte, veja, Deus na sua graça e na sua misericórdia tem dado tempo para a humanidade ouvir a sua palavra e arrepender-se. No entanto, esta oportunidade não é para sempre. Os homens devem tomar a sua decisão ao lado de Cristo ainda hoje para não serem julgados. O julgamento de Deus virá e a sua ira, a sua indignação, a sua fúria contra a maldade é certamente muito nítida e muito forte. E o aviso do apocalipse é exatamente esse que hoje ainda precisamos ouvir antes que o fim venha. O quinto anjo, agora as coisas vão piorar quando ele toca a trombeta. João diz que viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento. Durante cinco meses a agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. É impressionante aqui, de fato, você entende, porque nós estamos dizendo que este é um grupo difícil, duro de matar, até mesmo porque procurando a morte não conseguem alcançá-la nesse momento terrível. Há muita especulação sobre o que significam esses gafanhotos. Vamos dar uma olhada na descrição mais detalhada. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Sobre a cabeça tinham algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Veja que descrição um tanto quanto apavorante, meu prezado e querido ouvinte. Tinham couraças como que de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esse foi o primeiro ai relacionado com a quinta trombeta. E mais dois ais ainda chegarão. As indicações, aqui há muita especulação sobre esses gafanhotos, mas parecem estar relacionados com demônios que agirão contra os seres humanos. O sexto anjo toca a trombeta. Então ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Uma grande invasão de cavaleiros e de guerreiros está relacionada com este. sexto momento que é a sexta trombeta. Os cavalos e os cavaleiros que viam em minha visão tinham este aspecto. Coraças vermelhas como fogo, azuis como jacinta e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saiam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, prossegue o texto, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Prezado ouvinte, veja bem a palavra daqui do texto que diz que mesmo diante do juízo tremendo da parte de Deus, mesmo diante da demonstração da ira sobre essa humanidade rebelde que se manifesta aí como dura de matar, não há arrependimento. O julgamento divino conclama o arrependimento, mas mesmo assim a resistência é terrível. Diz o texto, na sequência, que eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Preste atenção, prezado ouvinte, o ser humano pode chegar a ter tal cumplicidade com o mal, tal relacionamento de dependência do pecado, que ele não abre mão da maldade por nada desse mundo. A ideia de que o ser humano faz o que é errado, por causa da influência da sociedade, por falta de educação suficiente, ou porque ele tem alguns traumas da sua vida infantil, é uma ideia muito limitada. A verdade é que o ser humano, por ser pecador, pode fazer o mal simplesmente por sua decisão, e quando ele assim o procede e depende desse mal, torna-se viciado na prática da maldade e está acumulando juízo da parte do verdadeiro juiz de toda a terra, que é o Deus Todo-Poderoso. Como você pode ver, assim como aconteceu com os seis selos, que aqui foram interrompidos por um capítulo parentético para que o sétimo selo fosse anunciado posteriormente, A mesma coisa acontece com as trombetas, seis trombetas são anunciadas aqui, falando do julgamento de Deus sobre a terra, e na sexta trombeta, um terço da humanidade é morto aqui, e os demais não se arrependem, ainda que estejam debaixo de tanto sofrimento. Prezado ouvinte, escute a palavra divina, abra bem o seu coração, não permita que o pecado lhe deixe de coração tão duro, muitas vezes tão duro, como acontece com os que aqui resistem a Deus, que são o grupo duro de matar. Em frente aqui com a nossa batalha em Apocalipse, capítulos 8 e 9, você está acompanhando, se você está ligado ainda, temos muito o que falar, professor Luiz Sayão, é duro de perguntar agora, depois do silêncio, que aparece logo de início, ao incenso das orações dos santos. O assunto aqui é oração silenciosa, ou qual o sentido desta frase, deste primeiro versículo aqui? Pois é, pastor Alberto, existe uma discussão entre os estudiosos aí, e será que a lista dos seis selos são as mesmas coisas que acontecem basicamente nas seis trombetas, ou sete selos, sete trombetas? Parece que, de modo geral, há algumas semelhanças, mas não há dúvida que há uma intensificação do julgamento aí, nas trombetas, e então não dá para identificar plenamente os dois. E esse momento do sétimo selo é uma transição. Alguns entendem que esse silêncio significa o momento de que, olha, agora o fim vai vir, ou, mais razoavelmente, ele abre espaço para a continuidade do que está incluído nesse sétimo selo, que são as sete trombetas. Portanto, o que a gente vai descobrir? Por que surge esse incenso, que são as orações dos santos, tem a ver mais com uma espécie de súplica para que o juízo não venha. Os santos estão intercedendo. Mas, como é a realidade apocalíptica, o que está determinado por Deus, está determinado. Então, mesmo com a oração, com a intercessão daqueles que servem a Deus, vai chegar o julgamento, porque agora é o tempo do fim. A gente ouve tanto de armas de destruição, mas por que trombetas aqui? E olha que elas causam destruição de um terço de tudo. Qual a explicação, então? Para entender o apocalipse, a gente precisa entender os símbolos utilizados. Hoje, quando a gente fala em alguém tocar trombeta, o máximo que dá para entender é alguém querendo aparecer, alguém querendo estar aí na situação de visibilidade. Trombeta está muito relacionada com o aviso da guerra, o aviso da batalha. A sentinela ficava de olho e quando ele avistava os inimigos chegando, ele tinha que tocar trombeta porque a morte, a destruição, a guerra estava chegando. Então, o sentido dos anjos aqui, a gente tem aqui um toque de anjo, mas é um toque de anjo complicado, porque é um toque de trombeta, anunciando que o julgamento, o juízo de Deus está chegando. Daí dá para entender por que se usa trombeta aqui. E também, além disso, nós mencionamos a questão da destruição de um terço de tudo. Parece que não há nenhuma razão específica para o uso de um terço. Apenas a ideia é que a destruição ainda é parcial, que o juízo que chegou não chegou em toda a plenitude. Deus destrói um terço com o propósito de provocar arrependimento, mesmo assim, esse arrependimento não chega. E por isso, esse um terço tem essa proposta de mostrar a destruição parcial de tudo. Agora, destruição, veja só, monte cai no mar e meteoro cai nas águas. Nós temos que entender isso de forma literal ou tem outra maneira aqui? Olha, pastor Alberto, é difícil saber, mas, nesse caso, não é impossível que a coisa seja literal. A ideia da terra ser atingida por um meteoro que traz a destruição de grande parte da água doce pode até ser literal. Algum tipo de terremoto que derrube um monte no mar, isso não é impossível. Até porque a ideia de que os poderes do céu vão ser abalados, que a volta de Cristo, porque Cristo não é só o salvador da humanidade, mas é um redentor de perspectiva mais ampla, cósmica, e tudo isso está envolvido nesse retorno de Cristo. Então, não dá para ter certeza absoluta. Afinal de contas, isso aqui é o Apocalipse, mas não é impossível. Agora, o verso 13 do capítulo 8 aqui de Apocalipse chama atenção. Eu já sei que papagaio fala e fala bastante. Agora, a águia falando... Ai, 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 Saião, como entender isso? Pois é, na hora da águia falar aqui, será que vai haver silêncio no Rota 66 de meia hora? Como é que a gente resolve essa situação? De fato, a gente precisa sempre ter em mente que o livro do Apocalipse é um livro bastante simbólico e, portanto, a águia aqui, é claro que não é uma águia no sentido literal, uma águia que vai um dia aparecer falando. Por que que se usa a expressão, o símbolo da águia aqui? Porque a águia, como ave de rapina, é muito conhecida pelo seu anúncio da morte, do momento de desespero, de sofrimento, como acontece com os abutres. Mas também, né? Então, quando a águia aparece dizendo... Ai, 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 quer dizer que o julgamento vai piorar, vai ser mais sério e que aí está anunciada a hora de grande sofrimento sobre a Terra. E chegando agora no capítulo 9 de Apocalipse, a gente encontra os gafanhotos da quinta trombeta. Eles são, às vezes, relacionados com armas modernas, armas pesadas de guerra. Eu vejo aqui até aviões de caça, supersônicos. É possível fazer algum relacionamento com isso? Uma coisa importante que precisa ser dita é que todas as gerações da história, quando leram Apocalipse, achavam que o Apocalipse estava acontecendo na época deles. Então, eles relacionavam com tudo que estava à sua volta. E, da mesma maneira, muita gente que estuda escatologia de maneira superficial, mesmo hoje em dia, então, ele descobre que tem um novo avião de guerra feito em algum lugar do mundo e diz, olha, está vendo? Esse aqui é a cara dos gafanhotos do Apocalipse. Mas esse procedimento não é adequado, não é correto. Aliás, o que a gente vai descobrir, muito interessante no verso 11, é que eles tinham um rei. Esse rei é o anjo do abismo, chamado, abismo pode ser Abaddon ou Apolion, parece, claro, que é uma referência a Satanás. Portanto, a melhor interpretação para esses gafanhotos são seres demoníacos que agirão intensamente na Terra. Agora, este exército monstruoso da sexta trombeta refere-se a algum exército poderoso atual, lá no verso 16? Pastor Alberto, olha que coisa, né? Por causa do ambiente bélico, militar, que muita gente vê nos dias contemporâneos e mesmo na história das guerras humanas, a pessoa lê sobre esse exército que é liberado aqui pelos quatro anjos que estão no Eufrates e permitem que esses exércitos se movimentem. E diz o texto que são 200 milhões. Teve gente, por exemplo, que já tentou relacionar esse exército militar poderoso ou com a China, porque a China tem muita gente, ou quem sabe com as forças da Rússia, ou com os Estados Unidos, que tem o exército mais poderoso da Terra, ou com qualquer outra nação da Europa, mas é um pouco complicado fazer isso. Por quê? Porque aqui nós temos um número que provavelmente quer dizer um número interminável, um número que não deve ser lido literalmente, um número incontável. É sinal, sim, de guerra, é um sinal de muita batalha, mas é muito perigoso associar isso, assim, refletidamente com qualquer coisa que a gente conhece no presente momento. Isso não é recomendável. Bom, dito tudo isso, vamos então à aplicação desse estudo. Hoje, no Rota 66, você estudou Apocalipse, capítulos 8 e 9. É, talvez seja duro de ouvir sobre tanto julgamento no futuro, mas o tema foi duro de matar. Os homens procurarão a morte e não encontrarão. Duro de morrer, duro de matar, duro de julgar o coração que não se arrepende, não se volta para Deus. Meu prezado ouvinte, preste bem atenção e ouça a verdadeira lição daquilo que foi hoje a nossa reflexão. Muitas vezes, a dor e o sofrimento têm o propósito de produzir arrependimento. caso haja endurecimento, restará apenas muito tormento. a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento tem o que foi. A dor e a dor e o sofrimento tem o que foi. Legenda Adriana Zanotto